Mas chegou a hora de te encontrar Eu não sei como vou falar pra você Eu vou embora e não vou contar Pra que meu coração te esquecer Juro eu tentei te amar Juro eu tentei te amar Mas toda vez que eu olho pra você Eu lembro dela Isso nem acontece Não vai ter jeito, eu vou ver que te abandonar Você me ajuda E tá no seu lado Sem tão bem tratado E te devo viver Tô sendo sincero Porque eu não quero Te atrasar E te fazer sofrer Tô acabado do risco Assumo meu erro O culpado fui eu Mas infelizmente Não pode meu coração E ele é forte Tô acabado do risco Assumo meu erro Tá chegando a hora de te encontrar Eu não sei como vou falar pra você Eu vou embora e não vou contar Pra que meu coração te esquecer Quando eu tentei te amar, quando eu tentei me pegada Toda vez que eu olho pra você eu lembro dela Não vai ter jeito eu vou ter que te abandrô voltar Não seria justo ficar do seu lado Se eu não me encarar de viver por viver E sendo sincero, porque eu não quero Pra te abraçar e te fazer volver Eu não consigo isso falar que eu sou o meu lado Eu não fui eu, mas infelizmente não ando em teu coração Ele não te escolheu A chegando é a hora de você sentar A chegando é a hora de você sentar A chegando é a hora de você sentar A chegando é a hora de você sentar